Salve, muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Achei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Raul de 6. Lá no canal do Rabisco, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as minhas reações. E é um vídeo que eu vi que vocês pediram para um caramba aí. Há uma semana ou duas atrás, eu peço até desculpa pela demora. Vocês sabem o que aconteceu, né? Eu tive que resolver umas paradas aí, tá? E, bom, como eu já consegui resolver, já fiz o curso que eu tinha que fazer, então eu estou aqui de volta. Cé, foda! Então bora acompanhar esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as minhas reações. E só bora acompanhar os vídeos que vão sair para a semana, beleza? Com certeza! Então vai deixando seu like, meu esperto, pra ajudar o negócio. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reitas, ó, a poderosa Black Shark tá aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E eu sei que você, reita, tava com saudade, né? Então por isso você vai nadar com o nosso querido e amado tubarão. Vem brincar comigo, vem! Senhor nação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mariana! Vamos lá, qual o seno que ele vai pegar? Não tem dinheiro. Pois é... Ah, seno do metrô. O senhor pode usar o seu corpo pra me pagar. Meu corpo? Quero dar as boas-vindas a todos vocês aqui presentes. Como vamos confiar em vocês? Vocês doparam a gente, pegaram o nosso celular... Suas coisas serão devolvidas quando o jogo termina. Batatinha frita, um, dois, três... Ai, caralho... Calma! Não fiquem desanimados. No cabo de guerra, não é tanto a força que conta. Então, o que é que conta? Cada um vai apostar tudo o que tem. E aí, quem ganha a última rodada, leva tudo. Mas que loucura é essa? Isso não faz o menor sentido. Responde pra mim. Você ter me enganado. E roubado minhas bolas. Como é que eu vou saber qual é o vidro temperado? Se você não for, eu juro que eu te empolgo. Tô indo, tô indo. Sabe o que uma pessoa que não tem dinheiro nenhum... E uma pessoa que tem muito dinheiro... Tem... Opa, e aí, pessoal, beleza? Eu tava aqui pintando meu desenho. Porque, é, isso mesmo. Agora eu pinto desenho. Depois que eu fiz o curso da Brook Glasser. Da teoria das cores para ilustradores. Isso mesmo, tá bem aqui. Esse é meu desenho maravilhoso. E esse curso eu fiz lá na Skillshare. A Skillshare é uma comunidade de aprendizagem online. Focada em criatividade. Lá você encontra aulas de desenho, música, fotografia. E muitas outras coisas maneiras. Os membros do site têm acesso ilimitado a milhares de aulas. Aulas de inglês totalmente legendadas. Com professores renomados da indústria. Rola também um feedback entre os alunos. Tipo, uma comunidade criativa se ajudando o tempo todo. É bem maneiro. Enfim, as primeiras mil pessoas que clicarem no link na descrição. Que irá um mês grátis que o share. Para fazer todo tipo de aula. E fazer um monte de coisa criativa, beleza? Então clica aí na descrição. E é nóis. Um beijo. Tchau. Bom, tá aí, gente. O vídeo aí do Rabisco aí. Com os cortes ali. Eu percebi que ele pegou, no caso, uma parte do início. Juntou com algumas falas do final. Uma fala do meio. Uma fala do início e tal. Ele meio que fez um bololô. Para dar contexto ali. A historinha zoada dele. Ficou muito legal aqui. As animações que ele faziam muito engraçadas. Cara, aquelas caras assim. Que burro. Todo zoado. Ficou muito legal. Gostei. O link dele vai estar na descrição do vídeo, gente. Para vocês deixarem lá o like para o cara. Tá bom? Bora acompanhar também o trabalho dele. Muito brabo. Tá bom? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos que eu estarei trazendo para vocês. Tá bom? Seja dele ou de outros canais. Você já sabe como é que funciona. Deixa nos comentários aí o que você achou do vídeo. E também as suas sugestões. Que eles tiverem mais likes e ups e comentários de outras pessoas pedindo a mesma coisa que você. É o que eu estarei pegando. Se demorar. É porque eu só sou um. Então é só aguarda. Se não quiser aguardar, vai nadar com o tubarão. Você pode nadar comigo à vontade. Sabe por quê? É porque eu tenho também duas espadas. Quer ver? Que deselegante. Quero deixar um agradecimento a vocês que são membros do canal. Que têm apoiado o meu trabalho diretamente. Muito obrigado por estar me dando esse ânimo. Poder trazer vídeos todos os dias para vocês. No caso de segunda a sexta, de um a dois vídeos por dia. Geralmente são dois aí. Mas quando dá tempo dá dois. Mas quando dá tempo, é um vídeo pelo menos que tem aí segunda e sexta-feira para vocês. E é claro que você também que é inscrito no canal tem apoiado o meu trabalho diretamente. Muito obrigado. E a galera do Twitch. Lembrando que eu tenho um canal no Twitch lá. O link está na descrição. Tá bom? Não se preocupe que essa semana eu vou ver se eu volto para lá também. Trazendo o vídeo para vocês. Até assistindo aquele anime que a gente viu que ganhou na enquete lá. Beleza? Eu esqueci o nome agora. Yugi. Ai, eu... Enfim. Não sei como é que fala. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. Valeu. Estão olhando o que? Se inscrevam logo aqui. Ou vocês acham que são haters o suficiente para não gostar do negão. Querem me jogar minha faca? Exatamente. Parabéns. Alexandre Mária. Parabéns.